Uou, uou, seja bem-vindo à Missão Musical Amiguinho! Este canal que não é o primeiro a fazer react, mas certamente faz aquele react diferenciado. Eu sou o Gabriel Camargo e a missão de hoje que vocês nos deram, e nós já me que arregamos, é fazer a react da performance do Grammy 2020, dessa fadinha latina, que não é... A Shakira. A Shakira, mas é também uma fadinha latina, que é a Camila Cabello, performance de First Man. Xabá! Gabriel, o que que é isso que você usa no teu pescoço? É uma coleira! É, acabou. Mentira! É o colar da empatia do Missão Musical, você pode ter um igualzinho chegando aí, frete gratos para a sua casa. Como que você faz? Só você clicar no link que tem aqui embaixo, que a gente manda pra você, qualquer lugar do Brasil, anywhere... Of the Brazil. Of the Brazil! Of the Brazil! Obrigada! É incrementando a pronúncia. Incrementando a pronúncia. Você viu, Fonza? Enfim, se você não sabe o significado dele, veja mais dois vídeos nossos que você vai saber o que é que eu falo todo o vídeo. E hoje estamos contando com a participação de Joe Francis, Fonza... E aí, gente? E também Joabia. Uhul, e aí, pessoal? Que hoje está participando diretamente da cidade de... Timon. A igreja é Timon. Timon. Permanecer aqui por um tempo, tá? É, porque cada dia que eu participo ele tá num lugar. É, gente, pra quem não sabe, aqui na descrição tem todos os nossos Instagrams. E aí tem do Joabia, aí vocês vão ver. O Joabia faz mais ou menos três anos já, né, Joabia? O Joabia saiu. E foi, na realidade, ele saiu lá de Porto Alegre e começou a fazer uma viagem por todo o Brasil. E agora ele tá em Timon, lá em cima já. Três anos de viagem, Joabia? Tava sabendo disso na maquiagem. Gabriel joga o cara na fogueira. Tá nem sabendo o que ele tá falando. Gente, eu quero saber se tem muitos Camilizers aí. Cadê o grito dos Camilizers? Aqui embaixo também tem o grito da galera. Cadê o grito? Não, cabra. Deixa o seu like e bora lá fazer o react, porque aqui missão dada. É missão curtida. É missão curtida. Gente, já queria destacar uma coisa. A gente vai falar no veredito sobre esse ponto, mas como é importante ter espaço pra expressividade, né, nesse tipo de live de performance. Do Grammy, por exemplo. Sim. Você teve Billie Eilish, teve Demi e agora Camila, tudo muito nessa pegada de... E a Camila tem uma coisa com a câmera, né? Ela tem uma... Ai, qual seria a palavra? Mas a gente sabe. É... Uma empatia. É, não... Ela tem... É tipo uma parceria, assim, sabe? Ela é amiga da câmera, entendeu? É. É, é... Caraca, citamos exatamente isto, lindinha. No react que fizemos dela, de uma outra live dela. Eu sinto muito isso. Hã? Eu também estava. Ah, você estava? Aham. Estava. Eu sinto muito isso. Parece que ela tem um ímã, né? Ela fala e... Ela é cúmplice da câmera. É cúmplice da câmera. Foi isso que eu queria dizer. Fonja, isto é o linguajar de uma atriz. Além de cantora, Jo Francis é atriz. Eu acho que é a câmera que é a cúmplice dela. É, pode ser. Porque ela meio que privilegia ela de todas as formas. E ela sabe como atrair isso da câmera, né? É. E interessante que esse Grammy, não sei se vocês notaram isso também. Eu, pelo menos, achei que foi um Grammy que... Um Grammy. Um Grammy. É. Aliás, antes de você mudar de assunto, só para falar. Tem artista... É triste, porque tem artista que às vezes quer ter essa cumplicidade com a câmera. A câmera, mas a câmera que é não. É, é verdade. Ai... Que piada bosta, hein, cara? Ninguém entendeu. Essa aqui vai só para os filmmakers. É, exatamente. Eu entendi. O que é isso, hein, pessoal? Essas só os entendidos entenderão. O que você vai falar, Fonja? Então, voltando ao que eu ia falar, eu achei que esse Grammy, ele privilegiou bastante as performances vocais, cara. Assim, e as grandes cantoras, né? Teve a Camila Cabelo, teve a Billie Eilish, que arrebentou a própria Ariana Grande. A Demi, eu esqueci de estaria. A Demi, com aquela interpretação dela lá, que foi emocionante, né? Emocionou até quem estava assistindo. Ela se emocionou e emocionou a gente também. Sim, sim, sim. É, você esqueceu da Ariana, porque ela é injustiçada nesse canal, né? Não, mas eu falei da Ariana. Não, pelo menos eu fiquei ali nos comentários. Ah, não. Não me vem levantar isso aí, não. Não fala isso, não. Ela também é uma grande cantora, né? Sim. E foi privilegiada também. O único que não teve uma performance vocal muito, como é que fala, expressiva, que eu achei, foi o pessoal lá, aquele cowboy espacial. Lil Nasherz. Isso, é. Cowboy espacial. Não que não tenha sido legal, foi legal, mas acho que não privilegiou tanto as vozes deles. Tiveram mais elementos, nós até comentamos isso. Foi outro tipo, né, de performance. Isso, exatamente. Mas vamos deixar esse papo pra gente entrar mais a fundo no vídeo especial que a gente vai fazer sobre o Grammy. Verdade. Lembrando que se você quiser dar uma estrela pra essa live, pra essa performance da Camilita, é só você clicar, não, é só você comentar uma estrelinha aqui embaixo e vocês também, gente, todo mundo tá valendo estrela. Ok. Gente, eu não dei estrela no clipe da Billie, né? Deu sim. Deu, todo mundo deu. Ah, é verdade. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Minha estrela foi. Minha estrela também tá dada. Minha estrela foi. Será que a mãe dela tá na plateia ali? Oi? Será que a mãe dela tá na plateia? Ela tá olhando muito fixa pra um lugar só, né? Cara, que falsete lindo dela. Que... É a Camila Cabelinho aquela ali? Hã? É a Camila Cabelinho? É. Camila Cabelinho. Ela pequenininha? É a Camilinha Pelo. Isso. É a Camila Cabelinho. Eu já fui embora, não vou comentar mais nada. Eu tô indo embora também. Eu tô indo embora. E aí? Eu tô indo embora. Estou soft Mano, eu não sei o que comentar Eu também não, já deu Olha os dois chorando, a Júlia começou O clipe ali começou a chorar aqui Mano Que fofo Muito lindo, cara É verdade, achei que fosse a mãe Pai te amo, saudades Travou, né Eu gostei muito desse Grammy Porque foi um Grammy de essência, sabe Tipo, tirando lá Do calvão espacial Mas os outros Mostraram sua essência Lindo, lindo demais Nossa, cara, peraí, tô emocionado Sim, nossa, pra mim é A sacada da letra da música é muito boa Não conhecia ainda a música Muito linda, né Os 5% que eu entendi, eu achei lindo Ela fala que ele foi o primeiro Primeiro homem Eu tô brincando, eu entendi Ela fala que ele foi o primeiro homem Que amou ela de verdade Que amou ela de verdade Ai, ai Foza, isso porque eu não tenho filho ainda, hein Cara, eu acho que ele foi o único homem Que amou ela de uma forma que nenhum outro vai amar Ai, eu tenho certeza Com certeza isso Eu falo isso porque eu sou pai também Eu sei É foda, cara Amor de pai pra filho De mãe pra filho É uma coisa que não tem explicação Por mim temos, galera É isso aí Obrigada, até a próxima Valeu, Joab Valeu, Fonza Isso aí Valeu, Jo Valeu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Muito lindo, cara Muito lindo Vamos preparar Vamos fazer esse especial Tchau 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 Obrigado.